A DC Animidral lhe deseja um Feliz Natal! Se você quiser colocar este vídeo no seu canal do Youtube, no Facebook ou em qualquer uma das suas redes sociais, fique à vontade, pois não está monetizado. Deixe ele livre para você baixar e levar a mensagem de Natal da DC Animidral para seus amigos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho marcando aqui do lado e compartilhe o vídeo com seus amigos. Enquanto você vê um espírito de arte de Jesus e mais três crianças, que é o significado natal, o nascimento de Jesus, eu peguei essa imagem de referência dos famosos desenhos bíblicos. Peço que escute com atenção essa mensagem. O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Não se preocupe em presentes, passeios, roupas, não se vista de Papai Noel para dar presentes, pois o Natal é o nascimento de Jesus, não é o dia das crianças. Você que é criança, não peça a seu pai ou sua mãe presentes. Bens materiais se acabam da noite para o dia. Mas peça que continue a te amar, a te educar para ser um verdadeiro cristão, para ser uma pessoa de bem, que leve o amor onde houver ódio. Peça que te conte das infinitas maravilhas que Jesus Cristo veio fazer neste dia. Quem é o aniversariante do dia que veio ao mundo somente para nos salvar? Peça a seus pais que ensinem o verdadeiro significado deste dia. Que não é você que tem que ganhar presentes, mas é você que tem que fazer a festa. A maior de todas. Para aquele que veio dar sem receber. Para aquele que te ama mais que tudo. Para aquele que veio entregar sua vida para salvar sua. Quem é este que o mundo inteiro esperava pelo seu nascimento? Este é Jesus Cristo. Filho de Maria, de José. Filho único do Deus vivo que lhe entregou na mão do mundo para salvar a sua vida. A minha vida. A vida de todos. Natal é tempo de fraternidade. De unir a família. De pedir perdão e perdoar. Acredite, não vale a pena guardar rancor nem ódio algum. Pois isso não destrói quem te fez mal. Ódio. Só destrói uma pessoa. Apenas a si mesmo. Agradeça a Deus por você ter onde morar. Por ter alimento. Mesmo que seja pouco. Pois Jesus não teve quando nasceu. Viveu uma vida simples e hoje ele é rei. Conhecido e amado por todos os cristãos do céu e da terra. Mas se você quer ganhar ou dar presentes, faça algo melhor. Faça algo que te faz sentir o verdadeiro significado do Natal. Algo que realmente te fará feliz. Para você que quer dar presentes, dê o que precisa. Dê alimento para quem tem fome. Dê roupa para quem está mal vestido. Dê cobertor para quem tem frio. Dê amor para quem precisa. Para você que recebeu presente, pegue alguma coisa sua ou até mesmo o presente que você acabou de receber. Leve para quem não tem, para quem precisa. Tenho certeza que aquele que te deu ficará muito mais feliz com o destino que o seu presente teve. E se você quer ser mais feliz ainda, neste dia faça tudo sem gravar. Sem se mostrar, sem ao menos dizer seu nome. Acredite, você está dando o maior presente de todos para o único e verdadeiro adversariante deste dia. Jesus Cristo. E pode ter certeza, você vai ficar muito mais feliz em dar do que receber. Pois é impagável ver o sorriso de alguém que estava triste, graças a um pequeno gesto de amor que você teve com essa pessoa. Obrigado por receber com amor a mensagem do DC. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Vai ter coração para todos que desejar aqui nos comentários um Feliz Natal. Agradecendo a Deus por neste dia ter enviado o seu Filho Único, Jesus Cristo, para nos salvar de nós mesmos. Um Feliz Natal para todos os meus amigos inscritos da DC Inimidral. E para você também que está chegando agora. Feliz Ano Novo com a paz de Jesus Cristo. Fique com Deus. Fique com Deus.